Último dia de festa de padroeira de Santa Isabel, uma outra pessoa que pude acompanhar-me a nós, cada um dos dias estava a valer a pena a presença de cada um dos outros. E nesse último dia, notei uma festa que também estava a valer mais a pena. Notei o pessoal ali de produtora Broad Music, que também está ali, mas nós, que bebem da gente uma pequena entrevista e bebem falar sobre a sua presença nesse show de hoje. Boa tarde. Boa tarde. Jorge, o que é que te representa a Besot Show hoje nesse festa de município? Bom, para nós é um prazer estar ali, bem apresentar um gozinha de nosso trabalho, trazer as convidados, Cadí e Ricky Boy, para bem animar o pessoal. Festa de Romaria, ele tem um público diferente. Em termos de shows, ou tem algo especial na hora que é festas de Romaria? Não, é assim. A não fazer outra atuação, a mim tive a oportunidade de atuar na Boa Vista, mas Ricky Boy também, Cadí é a primeira vez que ele tem atuado, mas o público de Boa Vista sempre foi muito receptivo. Nunca tudo chama também de ser tão diferente assim. É povo de Boa Vista, sempre que é o calor, sempre que é a amizade, portanto acho que deve ser sábado outra vez. Em termos de projetos futuros? Bom, nesse momento, me entendo a dar continuidade em a turla, que não é bom. Também preparei o meu próximo CD, Cadí também já tido a preparar um próximo single, Ricky Boy também lançou um single hoje, hoje é dia de aniversário, ele lançou um single hoje também, ele te preparou para esse próximo projeto, portanto, Exone ainda não deve ter em álbum, um novo EP de Cadí e um EP de Ricky Boy também. Depois desse depoimento ali em cima, tenho certeza que tudo diante já fica o rubro, uma curiosidade. Mas, qual é que a mensagem especial, você tem que passar para o pessoal, ali na Boa Vista? Mensagem principalmente de agradecimento, e agradecer também à Câmara para o convite. Nós também dá-nos o máximo para fazer o povo vibrar e para passar sábado mais novos hoje. Ok, obrigada, um bom show para o episódio. Olha pessoal, o episódio é que eu pude bem, sorry, para o Ana, mas nós espera o episódio ali. Tchau, tchau. Nesse exato momento, não está ali na Polivalente, onde é que tido bem com o Moçã, aquele show de Brother Music. Já avesou-te saber, pessoal, está ali ao rubro, tudo te espera, que é bem, ou é esse maravilhoso show, que não tem para avesou-te hoje. Avesou-te saber, brincadeiras à parte, erros também fazem parte. Foi um prazer estar-te acompanhando avesou-te durante estes três dias, de festa no município de Santa Isabel, e não queria agradecer a cada um dos outros é que acompanha a nós, compartilha a nós o vídeo. Obrigada, principalmente, para a Câmara Municipal de Boa Vista e para o seu apoio, que traz em nós, que é para poder compartilhar-me avesou-te. Avesou-te saber, próximo ano, avesou-te tem que estar ali, que é para poder aproveitar-se festa a mais a nós. Já não vai, Tamir Santos, a vosso dispor. Tchau, 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 tchau.